Música Boa noite, senhores! Aqui quem fala o Salva Terra e vamos para mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento em Android. Bom, para a aula de hoje, eu acredito que ficou faltando um método do tratamento do OnClickListener, que eu esqueci de ensinar na aula passada. Então, nessa aula, a gente vai dar uma revisada nos cliques dos botões rapidinho, para eu ensinar esse método, que é o terceiro método, um dos mais utilizados. E depois a gente já vai aprender alguns conceitos novos aí que eu preparei para vocês, tá? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu criei um projeto do zero, chamado aula 3 e 4. Esse projeto eu vou disponibilizar no GitHub, caso alguém tenha alguma dúvida de código. Então, ele é um projeto do zero, não tem nada de diferente, é um projeto padrãozinho aí que vocês já estão acostumados, tá? Ele tem tudo criado sem nenhuma alteração. Então, a gente vai começar aí fazendo as mudanças que a gente já conhece. Primeiro, a gente vai mudar aí o nosso construtor de layout para linear, vamos tirar essas margens aí que a gente não precisa. Como vocês já sabem, a orientação padrão do linear layout, ele é na horizontal, né? Então, a gente precisa dar uma orientation vertical aqui, para as views carem umas embaixo das outras. Então, o que a gente quer fazer? Basicamente, a gente vai fazer vários cliques de botão. Então, a gente já vai criar três tipos de botões. Um, vamos copiar e colar aqui para evitar o trabalho. Dois, três. Vamos definir os IDs, né? Como a gente já viu, a gente precisa de IDs para chamar ele no Java, para a gente setar os cliques. Então, ID, ID, botão 1. Então, vamos copiar e colar aqui também para a gente ser mais rápido. Botão 2 e botão 3. Dois e três. Prontinho. Basicamente, aqui está os nossos botões. Vamos mudar o texto deles também para ficar bem claro. OnClick1, OnClick2 e OnClick3, que vão ser os três métodos de fazer o clique aí, só para a gente dar uma relembrada rapidinho. Então, o primeiro a gente já sabe, né? Como a gente viu, é só a gente definir o OnClick aqui e dar o nome do método que a gente quer para a gente chamar na nossa activity. Então, a gente vai chamar aqui, lembrando que a assinatura precisa ser público, retornar void e o nome do método, que chama método, e por obrigação receber um objeto do tipo view por parâmetro. Vamos adicionar aqui o import da classe. E prontinho, está pronto o nosso método, o primeiro método. Então, para já agir, vamos dar o nosso toast aí, que a gente já conhece o que faz. Basicamente, ele cria uma mensagem na tela. O primeiro parâmetro que ele pede é o contexto, que é a nossa própria classe. O segundo é o título do clique. Então, a gente vai falar aqui, clique no método 1. Por terceiro, é a duração, que a gente chama uma constante na nossa própria classe toast. E por último, a gente chama o método show para mostrar na tela. Tá. Esse é um dos métodos que a gente viu. Esse método, ele não é necessário a gente achar a view pelo findViewByEdge, como a gente já viu. E no segundo método, a gente vai precisar achar o findViewByEdge, né? Então, como a gente já está acostumado, vamos criar um botão aqui, né? Para a gente botar o botão 1. E já vamos criar o nosso botão 2 aí, que a gente vai precisar. Botão 2. Então, aqui a gente chama o nosso botão 1, que recebe o findViewByEdge, para a gente achar a nossa view pelo ID dela, né? Para a gente não ficar perdido no layout. Então, a gente acha o ID do botão 1. Mas como a gente já sabe esse método aqui, o findViewByEdge retorna uma view comum. Então, a gente precisa dar um cast, tipo o button, para ele saber como que ele faz o cast aí. Vamos fazer o mesmo para o método do botão 2. Então, vamos copiar e colar aí rapidinho. E vamos mudar o ID aqui. Na verdade, disfarça. Eu acho que é o 2 e o 3. Então, a gente muda aqui rapidinho. 2 e 3. Porque o botão 1, ele vai chamar o nosso método, chama método mesmo, né? Para não precisar fazer aí pelo findViewByEdge. Botão 3, botão 3, botão 2. E aqui, botão 2. Bom, agora, como a gente já viu, um dos métodos que a gente faz é setar a nossa interface que implementa o método OnClickListener, né? Então, o setOnClickListener diz. Ele vai procurar uma classe que implementa a interface ViewOnClickListener. Então, a gente coloca aqui mesmo a nossa classe. View.onClickListener. Ele vai obrigar a gente a importar o nosso método OnClick. E aqui, a gente trata. Vamos colocar um toastzinho aqui rapidinho. Como a gente já viu na aula passada, se a gente tivesse mais de um botão que implementasse essa mesma classe, era só a gente diferenciar eles pelo ID da View, né? Então, clique no método 2. E o terceiro método que eu acho muito importante vocês saberem que também é muito utilizado hoje em dia, ele é um pouco diferente. A gente também vai setar aqui o nosso OnClickListener, né? SetOnClickListener. E aqui é o x da questão. Aqui é onde o bicho pega. Basicamente, o que ele pede aqui por parâmetro é uma classe que implemente a interface ViewOnClickListener. A nossa classe MainActivity, ela já implementa isso. Mas, em alguns casos, a nossa classe não vai implementar essa interface. Por questões de código ou até mesmo por identação, tá? Então, o que alguns desenvolvedores Android fazem? Eles criam um método, pode ser private mesmo, que retorne a interface OnClickListener. Pode chamar de MealOnClickListener. Ele não precisa receber parâmetro nenhum, tá? Tá. Mas como que a gente vai retornar essa interface aí, Luiz Fernando? Como que a gente faz esse tipo de negócio? Basicamente, a gente pode dar um Return, New. Aqui, a gente pode dar um Cast. Por exemplo, o nosso Button, se você for ver bem, ele é uma classe que estende de View. Então, obviamente, tem o View, o OnClickListener, certo? Beleza. Mas aqui ele está dando um Enri, que ele vai falar para a gente implementar os métodos. A gente pode implementar o OnClick. Aqui ele está pedindo um ponto e vírgula, tá, pessoal? Então, o que esse método está fazendo? Ele está retornando o que a gente chama no Java de classe anônima. Isso é um fundamento de Java, tá, pessoal? A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, mas basicamente ele retorna uma classe que implementa uma interface, tá? A gente poderia criar isso na mão e retornar sem problema nenhum. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida em relação a esse conceito aqui, as videoaulas do Sérgio, eles ajudam bastante, eles focam bastante nesse tipo de conteúdo, tá? Então, aqui, a nossa classe anônima, ela implementa o método OnClick, que basicamente é obrigatório na nossa interface. Então, no nosso método OnClick, a gente pode tratar o nosso evento, disparar uma outra activity, abrir uma outra tela ou qualquer outra coisa do tipo. Só que aqui também tem um outro detalhe muito importante. Como aqui dentro é uma classe anônima, o Diz não faz referência mais à nossa activity. O Diz faz referência a essa classe anônima. Ou seja, a gente não pode mais usar o Diz aqui dentro. Então, uma das soluções, a gente chama o nosso MainActivity.Diz. Que aqui ele já trata, ele já faz a referência certa para a nossa classe, que é o nosso contexto, tá? Se a gente usar o Diz aqui dentro, ele vai fazer referência a essa classe, e não é o contexto. Então, isso é bem importante. E, logicamente, a gente não pode esquecer de passar aqui como parâmetro o nosso método, que é o meu OnClickListener, que agora ele sabe onde que ele vai buscar o método OnClick quando o botão for disparado. Então, agora eu vou compilar o projeto, vamos rodar aí o emulador para ver nossos cliquezinhos funcionando certinho, pessoal. Bom, prontinho, pessoal. Agora o emulador já está rodando, já está compilada a nossa aplicação, e vamos ver aqui o resultado. Bom, como a gente definiu aqui o nosso layout, a gente tem três botões, cada um com o seu respectivo label. E agora a gente vai ver o nosso método aqui. Vamos colocar aqui na nossa minha activity para a gente ver os métodos certinhos. Quando a gente clicar no botão 1, é para ser chamado o nosso método chamado método mesmo, tá? Então, tem que dar um clique no método 1. Então, vamos lá. Clique no método 1. No 2, clique no método 2. E no 3, que retorna a nossa classe anônima, clique no método 3. Então, está perfeitinho ali, rodando liso os três métodos que a gente usa para fazer o clique nos nossos botões. E a partir de agora, vamos entrar já no nosso conteúdo novo. Bom, já que vocês estão craques agora no clique do botão, a gente vai ver um componente novo no Android que ele é muito utilizado. Ele é chamado de Image View. O Image View, como o próprio nome já diz, ele é um componente para a gente exibir imagens, tá? Ele também é herda de view. E como todo componente gráfico, ele precisa de uma altura e largura. Então, a gente vai definir aqui o Wrap Content, né? Para ele ocupar só o necessário. E vamos definir o nosso ID para ele para a gente conseguir achar aí na nossa classe Java. Vamos chamar ele de Image View mesmo. Então, prontinho. Uma curiosidade sobre o Image View é que ele tem o famoso Scale Type, tá? O que esse Scale Type faz? Dependendo do que você definir aqui, ele vai tratar a imagem de uma forma diferente. Por exemplo, o Center Crop, ele sempre vai centralizar na imagem e cortar o que está restando das bordas para caber na largura e altura definida no Image View. O Center, ele só vai dar uma centralizada, sem fazer o Crop. O FitX Windows, por exemplo, ele tenta adequar a imagem tanto na largura quanto na altura. o Fit End, ele vai cortar ao final, o Fit Start no começo, o Fit Center no centro e assim por diante, tá? Existem mudanças claras quando você define o Scale Type, mas por padrão, ele é o FitXY. Então, vamos deixar como padrão aqui. Além do mais, a gente está definido como Wrap Content, tá? Então, se ele vê que é necessário esticar o componente para usar, para caber a imagem, ele vai fazer isso sem problema nenhum. Então, como a gente já está definido aqui o nosso ID, a gente vai lá para a nossa classe Java. É o mesmo esquema que a gente já está acostumado com os botões, tá? A gente cria um objeto do tipo Image View. Aliás, cria uma variável, né? A gente não está criando um objeto aqui. Vamos chamar de Image mesmo. A gente acha ela pelo FindViewById. FindViewById. Cadê o nosso FindViewById? O ponto aí de como a gente chamou ela é ImageView. Mais uma vez, a gente cai naquele mesmo esquema. Como ele retorna um método View ou um objeto do tipo View, a gente precisa fazer um cast para o tipo ImageView, para ele conseguir fazer essa atribuição aí, tá? Uma vez com um objeto, o que a gente vai fazer? A gente quer que quando ele clicar no botão 2, ele exiba uma imagem no nosso ImageView. Essa imagem a gente já tem, porque a gente já tem o ícone da nossa aplicação, o nosso pacote MipMap aqui. A gente já tem o íconezinho do Android bonitinho. Então, para economizar trabalho aí, caso vocês queiram, tá? Vocês podem pegar uma imagem e jogar para a pasta aqui sem problema nenhum, que ele automaticamente gera um ID baseado no nome do arquivo. Como a gente está só para fins didáticos aqui, e a nossa imagenzinha aqui já serve de bom tamanho. Então, aqui no nosso botão 2, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu clicar nesse botão, eu quero que uma imagem seja exibida no meu ImageView. Como eu faço isso? Eu já tenho o meu objeto Image com a referência ao meu arquivo de layout. Então, a gente pode ver vários métodos aqui. O ImageDrawable é para a gente setar um objeto do tipo Drawable, tá? Caso a gente faça a requisição com o LabService, é comum a gente retornar esse objeto Drawable. Esse objeto Drawable, ele representa uma imagem em relação ao objeto. Mas como a gente tem um resource aqui, ou seja, é um ID, a gente pode usar o primeiro método, o setImageResource. Aqui a gente vai buscar o ID da nossa imagem. Como aquele mesmo esquema que eu ensinei na primeira aula, o L representa resource, ponto. Onde a gente está, a nossa imagem. Ele não está na pasta Drawable, ele está na pasta MipMap. Então, a gente acessa o MipMap e chama aí a nossa imagem, chama a Icon Launcher aí, diretamente. Então, o que ele vai fazer? Quando você clicar nesse botão, ele vai setar o ID dessa imagem para esse ImageView. Basicamente é isso. Vamos ver se está funcionando aqui, pessoal. Vamos compilar o projeto rapidinho. Uma coisa legal do Android Studio 2.0 é que ele habilitou uma coisa que a gente chama de Instant Run, tá? Ele detecta as mudanças que a gente fez no código e só aplica as mudanças necessárias no nosso código. Ele não aplica mudanças redundantes. Que antigamente a gente tinha que compilar o projeto inteiro e rodar o projeto inteiro novamente para a gente ver as mudanças. Agora ele só muda o necessário. Pode ver que a gente já compilou e foi bem rapidinho. Então, o OnClick1 funcionando normal, o OnClick3 funcionando normal e o OnClick2 exibiu a nossa imagenzinha aqui embaixo do nosso botão 3. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? A gente consegue abrir novos activities, a gente consegue fazer várias ações com o OnClick do botão. Mas agora a gente já aprendeu um novo componente, que é o ImageView, para a gente mostrar a imagem e como que a gente seta imagens nele. Tanto pelo ImageResource ou caso a gente tivesse um objeto de tipo Drawable, a gente podia usar o SetDrawable aqui para setar um objeto normalmente e ele iria funcionar normal. Agora, uma pergunta que sempre surgem as dúvidas aí com o pessoal. Tá, Lúcio Fernando, você está colocando vários botões no layout, está colocando vários ImageViews aí, mas e caso não couber na tela do meu celular? O layout vai cortar, vai ficar horrível, e aí? O que eu faço agora? Bom, é uma dúvida muito importante e eu acredito que a solução para ela é um tanto quanto simples, só que tem que prestar bastante atenção aqui. Vamos copiar e colar vários botões aí para a gente ver o resultado. Botão, botão, botão. Vamos duplicar bastante o nosso botão ali, propositalmente, para a gente ver esse layout estourando aí. ele vai reclamar aqui dos IDs, mas não tem problema nenhum para a gente arrancar. Botão, botão, botão. Arranca aqui. Porque, como a gente já sabe, a tela dos diversos aparelhos do tipo Android, eles variam muito em relação a pixel, densidade de pixel, polegada, eles variam até em relação a largura e altura. Então, como que o Android vai resolver esse tipo de coisa? A gente tem um componente específico para isso, tá, pessoal? Vamos ver aqui, rodando rapidinho, como que ele fica sem esse tipo de componente. Como esse componente chama? Ele é chamado de scroll view. Pode ver, pessoal, que aqui ele está cortando o botão, ele não está mostrando inteiro. Tá. Agora a gente já sabe o nome dele, que é um scroll view. O que que esse scroll view faz? Ele, basicamente, ele habilita o scroll, ou seja, aquela rolagem na tela do Android. Só que ele tem um porém. Já vamos declarar ele aqui, scroll view. Como a gente quer que ele pegue a tela inteira, vamos definir o método parente para os dois, tá? E o final dele, vamos cortar aqui. A final dele tem que... não pode ser aqui. Tem que ser lá embaixo de tudo. Ele fecha aqui. Opa. Scroll view. Pronto. Como você pode ver, ele já deu uma exceção para a gente. Ele já não está mais mostrando o nosso layout aqui. Por quê? O scroll view, ele foi feito para tudo que tiver dentro dele, ele fazer o scroll. Porém, ele só aceita um view group dentro dele. Ou seja, a gente tem que declarar somente um layout pai dentro dele. e aqui a gente tem várias views. Então, ele não sabe como se comportar, qual layout ele fazer o scroll. Como que a gente resolve isso? A gente pode declarar mais um gerenciador de layout aqui dentro. Então, vamos lá, no math parent, math parent. E aqui a gente tira o fecha dele e define lá embaixo antes do scroll view. Prontinho. Olha lá, isso é muito importante, pessoal. Como a gente não definiu a orientação para ele, automaticamente ele pegou a orientação horizontal. Então, a gente tem que dar uma orientação vertical aqui e prontinho. Pode ver que se a gente der um zoom out aqui, você está vendo que o layout está vindo até aqui embaixo, que ele está informando que tem mais views para baixo. Então, o que o scroll view faz? Ele entende que ele tem um layout dentro dele, que é o linear layout, e todo o conteúdo que está dentro dele, ele tem que fazer um scroll de forma automática. Só que ele não pode ter mais do que um view group dentro dele. Ou seja, é obrigatório que dentro da tag scroll view tenha um view group. Pode ser o linear layout, o relative layout, frame layout, todos os gerenciadores de layout que a gente já viu na aula passada. Então, vamos dar um play aqui só para a gente ver se realmente está funcionando o nosso scroll com o nosso scroll view. Olha só, ele já aplicou as mudanças. E olha lá, pessoal, ele está fazendo um scroll aqui. Basicamente, é esse o comportamento. Está fazendo um scroll sem problema nenhum, sem travar, nem nada. Se a gente der um clique em algum botão aqui, não vai acontecer nada, porque a gente não tem os IDs deles definidos pelo Java e nem nenhum método setado aí no atributo onClick. um detalhe importante é que às vezes as pessoas confundem, tá? A gente tem um outro atributo no Android que a gente vai ver nas aulas seguintes que ele é chamado list view, que ele é para a gente criar listas e renderizar vários objetos na tela. O list view, ele não precisa de um scroll view, porque ele automaticamente implementa o scroll das suas views, mas aí envolve alguns conceitos mais avançados como adapter, o gerenciamento das views em si, que a gente tem que economizar memória para a gente não dar o estouro de memória, o famoso out of memory, né? E alguns outros erros do de INR, Application Not Responding, que a gente também vai ver. Bom, pessoal, essa aula acaba aqui. Na próxima aula a gente vai ver alguns conceitos mais avançados. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários, deixem o like aí e abraços. Até mais!